Fala pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol O vídeo de hoje é muito especial, pois eu fui treinar lá na RP Goleiros com um grande amigo meu O Marcelino Golkeeper do canal M32 Venom A gente fez um treino juntos e foi muito, muito legal pessoal Eu vou deixar o treino aí pra vocês E vocês não esquecem de dar aquela curtida, porque ajuda demais o nosso vídeo, tá bom pessoal? Dá aquela curtida, deixa os seus comentários abaixo e vamos pro vídeo! E aí Uoua Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. sovereign earth o o o Red Man o o Beleza! Vai! Vamos tentar! Vamos tentar! Vamos tentar! Boa! Tocca! Atu! Vem! 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 Tocca! Vem! 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 Excelente! Excelente! Vai para fazer o mesmo! Vem! Se for de boa, só ela aqui, vem! 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 Boa bola! Naturalidade, hein, Bainá! Vem! 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 Se eu for bater, se eu trago o corpo! Vem! 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 Traga! Boa bola! Achou ela! Ó! Botaram sabão ali agora! Detergente! Depois vai lisar aí! Vocês vão falar que é a luva! Mas tem sabão agora, tá? Deixa eu mostrar lá o sabão, ó! Ó! Vai! Boa! Vem! Vai! Boa! Boa! É isso! Ma'í! Vamos! Tá vendo?! Vai! Pra trás! Vai para trás! Vai! Vem! Boa! Boa! É! Pim, Vai! 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 Uau! Vai! Faz um giro, tu! Aí, ó! Faz um giro, tu! Vai, tu! Vamos, tu! Isso! Vai, cara! Cai no chão! Cai, cai, cai! Vem! Vem! Boa! Vem! Vem! Boa! Boa! Choveu muito! Vai, não sei correr! Cheguei pra gerar na mão aqui, ó! Deve alagar! 3, 2, 1, 4! Vamos, tchau! Vem! Vem! Vai! Vem! Só pra me garantir o castigo Vai! Uma! Quatro! Um! Cinco! Vai! Uma! 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 Boa! Vambora! 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 Conceita! Treinta! Boa! Vai! Quatro! Bela bola! Vambora! Vai! Cinco! Boa! Tornou o caminho! Vamos! Seis! Boa! Baixinho, segurou! Tô cansado! E aí Marcelino, conta aí pro pessoal aí do seu canal como é que foi o treino aqui da RP Goleiros hoje? Galera, treino sensacional RP Goleiros São Paulo aqui, estamos em Guarulhos, né? Sensacional mesmo! Eu treinei aqui cansado porque eu joguei ontem, vocês viram aí no vídeo Até o meio da manhã, né? Até uma hora foi o jogo, ou seja, começou meia-noite até uma hora, uma hora de jogo, eu fiquei quarenta e cinco minutos, uma coisa Muito cansado, não dormi porque... Fala aí que hora que a gente acordou Acordamos cinco horas pra vir pra cá, jogar seis horas, treinar Treinar seis horas Uma hora de treino direto, pau dentro Caraca! Tô cansativo porque eu tô velho, né? Quarenta anos Tô pesado, já vocês sabem aí que eu sou gordinho Aqui ó, nosso lado aqui do Eduardo tá muito bem Treinou pra caramba, tá melhorando muito O pessoal zoou aí, reclama Tô melhorando, né? Falta muito ainda Não, mas é porque ele nunca treinou, ele não fez base, entendeu? Ele tá começando agora depois... Quantos anos você tá agora? Trinta e oito Trinta e oito anos, começou agora Treinar tem um ano e pouco Treinar? Treinou, pô, três meses Três meses treinando só, o resto foi só jogando no gol mesmo Vendo a gente no YouTube jogando bola Aí, tô com inveja de mim do Leonardo Ramalho É, o cara... eu quero aprender a saltar Que nesse cara aqui, mano O cara tá morrendo, mas tá saltando lá em cima O cara passa pra trás Deu até câimbra hoje aqui, tanto que eu treinei Tentei fazer o máximo que eu conseguia, galera É difícil porque eu não tô treinando, né? Eu tô parado, tô comendo pizza Hambúrguer, x tudo Vida japonesa Pratões de macarronar Então, já viu Mas assim, não esqueci o que eu aprendi quando eu era mais novo, né? Então, eu treino desde oito anos de idade Como foi sua base, Marcelino? A base foi completa, pô, treinei Escolinha do Tupi, Escolinha do Tupinambás Escolinha do Esporte Clube de Fora Treinei, passei em Volta Redonda Passei pelo América 3 Rio América do Rio Pô, passei por um monte de clube legal aí Aí treinei bastante Cheguei a estar dentro dos profissionais Não cheguei a jogar porque Normalmente o nível do pessoal que estava na minha frente Era melhor do que o meu Eu conheço isso No caso aí do Manuel No caso também Os goleiros aí Que estavam na minha frente Mais alto Não me arrependo não Mas o futebol não me deu dinheiro Então eu tive que parar Pra poder trabalhar e sustentar a família Que é do meu Não tem condições aí De me dar luxo e essas coisas Então eu tive que trabalhar desde novo Então 15 anos eu tinha que tirar carteira Então eu tive que parar com o futebol Mas foi legal, tive uma boa experiência Legal E é legal hoje que mesmo você não sendo profissional Queira ou não a gente trabalha com futebol O YouTube é um trabalho As luvas que a gente vende também é um trabalho Falar em luvas Caralho Hoje eu treinei aqui Uma Katana Ninja Katana Ninja Katana O Eduardo Braz aqui Do Jogo no Gol Tá um pouquinho sujo Porque aqui é gramado natural E corte negativo Joguei com ela Sem nenhum problema Sem proteção de dedo também Que eu sou acostumado a jogar proteção de dedo Eu até botei Esparadrapo Meio que Roda a pele Nos dedos que eu Mais sinto dor Mas sem proteção de dedo mesmo Deu pra fazer muitas defesas legais Vocês viram no vídeo aí Muitas defesas firmes Com campo molhado Luva Muito molhada Três tipos de bolas diferentes Lisa Delgada Realmente saiu muito bem a luva Em todas as bolas que a gente Teve ainda o treino com sabão né Teve o treino com sabão né Que ele molhou a lona Eu já tinha visto Molhar a lona E bater Agora jogar sabão ainda Nunca tinha feito isso Então a bola pegava no sabão E vinha com sabão Teve a hora que veio sabão no meu olho cara E escorregava E aqui na luva não escorregava Ficava bem firme Segurou bastante É uma luva realmente muito boa Eu gostei Aprovo E se tiver condições aí Site Bill Jogo no Google Tá lá Pena que já tá Acabou o stock Vai chegar Vai chegar Vai chegar E as novas Estão bem melhores Pessoal Vai ficar ainda melhor Vai corrigindo alguns erros que vem O fabricante vai vendo Os erros e corrigindo Fica top Bem eu tô com o câmbio cansado Não liga pra mim não Eu tô sentado Esse cara aqui tá Eu tô deitado Tá deitado Tô gordinho Tô muito cansado O que é isso Tô fumado isso não Ele tá descontando Você ó Você que é aluno do Marcelino Da escola de goleiro Como é que chama a escola de goleiro? Faz o que eu mano Não faz o que eu faço Vocês já ouviram né Foi a vingança A vingança Vocês vingaram de mim aí Vingaram do Marcelino Porque ele pega no pé da garotada lá Bota a garotada pra correr Pra ela pular Levanta Levanta, desce, abaixa Levanta Hoje foi o dia dele mano Mais uma, a última A boa Hoje ele sentiu na pele A boa né Você é doido mano Mais uma, vai que você aguenta Mais uma Acabou não, mais uma Levanta aí Passou por baixo da cordinha Deu até a câmera Tá difícil Olha que eu fiz um monte de migué Ainda deu uns pulos lá Deu Mas ficou legal Ficou bom O treino foi ótimo Mala de Deus Muito tempo eu não faço isso Tem mais de dez anos que eu não treino É mesmo que tu faz um treino É mesmo que tu faz um treino É mesmo que tu faz um treino Só treino a galera Só treino a galera Bato chute no gol Essas coisas Caramba Legal Ficou botão Legal, legal Cansei Papai Quero uma pizza Ufa Que susto Galera Vou Deixando vocês aí Umas vinhetas Eduardo Braz Do Jogo no Gol MT2 Venom Segue a gente aí Nas redes sociais Arroba Eu Jogo no Gol Arroba Eduardo Braz E também Meu canal lá ó Youtube Marcelino Gokeeper Marcelino MT2 Venom E lá no Youtube Lá no Instagram Marcelino Underline 32 Isso aí É nóis Obrigado galera Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha aí Deixa o like É importante Compartilhar também galera Comenta aí se você não gostou O que você gostou O que você achou de errado O que a gente tá fazendo de errado O que pode melhorar Se o canal tá do seu agrado O que a gente pode fazer aí Pra ajudar vocês também Esse aqui é um aprendizado Tanto pra gente quanto pra vocês Vocês aprendem A gente também aprende A gente tá aprendendo Cada dia mais A gente não sabe tudo A gente tenta aprender um pouquinho mais A cada dia Eduardo Braz principalmente Eu vejo Nos comentários Muita crítica Porque Ele não Ele não faz isso Não faz aquilo Mas poxa Igual ele falou Três meses treinando Nunca jogou no Gol Sempre teve a profissão dele Eu sempre joguei Mas sem técnica Jogava comigo só Sem treinar Jogava na base A minha base Sabe onde foi? Foi no asfalto Jogando na rua Na rua Isso não é base Isso não é um treinamento Isso aí você É como você pegar É como você pegar agora o Romário Que joga a vida inteira No ataque fazendo gol E botar ele no gol pra jogar Não dá É diferente É totalmente Até que no goleiro é totalmente diferente Tanto que o trabalho é específico É diferenciado A gente vendo ali atrás ali ó É diferente Os caras correndo lá De volta do cão Chutando bola O nosso trabalho é diferente É com bola É saltando É totalmente diferente É duas técnicas Tanto que o goleiro tem luva E chuteira Já o atacante só gasta O rodilinha só gasta uma vez É só o chuteiro O goleiro é duas vezes E um cara da luva dessa aqui Eu conheço de uma chuteira É isso aí Fui Valeu Tchau Até mais Corre aí papai